A foi em publicação em mídia social relacionada com o Sanana Toba e Array, onde o Reino Matisse não se desconfia com a Covid-19, e a terça não é mais ou menos do que o Paulo Lio Minuto tornou lhe dar, se o Estado-Maior-General FFDT, o Tenente-General Lerre Anantimor, mas o senhor não é recinto o Sala de Isolamento, Veracruz. E a Biba não é Lerre Haçai Matamvém, onde é até ter problema, não é Lerre Haruka Sanana para descansar, não é entrega problema para o governo que resolve. Anderson Sala de Nova Ia, e o Estado de Amarra C�y e Fátima então é não Lerre Anantimor FFDT. E isso não é ... Ele resolve o problema. Ele resolve o problema agora, o senhor não é o Sala de Orar, pronto para a serviço. Sim, mas não é o Sala de Amarra. A amiga também interrompe, e depois ir no serviço, a minha respeito é o deputado, eu já não lhe torro a uma barriga, e depois a minha armada ele, o pedaço que eles vão, vai partir. Não é ... Ele impede o governo, porque a gente não tem o governo dele. O povo, a Fiorona, quando há Covid, o que tem, ali ele fala que o povo não mora, não é? Mas não é muito bom. O povo não é muito bom. O povo não é muito bom. Agora ele vai visitar a Minê. Agora ele vai ter o serviço do barato, ele vai ter o serviço que ele vai. Ele vai ter uma boa fila. Não é mau, o serviço é da Minê, o serviço é da Minê. Ah, o serviço é da Minê? Tei? Se inscreva no final, vamos lá. Agora o governo deve ter a Louribar, quando a Louribar... No, não é. Mas o governo não deve ter a Louribar. Ele vai ter oito ou não ter oito, não é, isso é. Mas sei que o governo deve ter a Louribar. Agora ele vai dizer que no governo três militares, eu estava ao lado desse lado. Há você pedindo para as suas mãos? Como não. Não, não vamos. Também não vamos morrer. Não, não vamos morrer ou não. Estamos liberando. E como eu não quero dizer que o namorado eu não quero dizer, param os senhores. Quando o namorado, nós queremos que nos틀, pelo amor mesmo, nós queremos tomar o mal, nossas situações difíceis, ou a situação de armazer, Estão viados 14 minutos. Não, nem eu sei lá. Você não entende que o ichim, não entende. Não entende. Quando eu já vir, eu sei que os homens me estão preocupadas, nas nossas pessoas me concentram. Quando nós ficamos 14 minutos, as famílias... E o que elas dizem. Que não tem, como a policia. Eu venci e eles me concentram, mas a policia... Eu digo, eu digo. Tudo em minha filha. Não há necessidade e me concentrar em mim. A minha vez da a policia, o Mundo Moras, a policia, o F.I.M.1, a policia, o problema, o E.M.A. Mas eu recolhava mal. O primeiro ministro, o presidente, não tinha mais. Eu não sei se eu recolhava. A minha carreira é a escola dos Sirene, mas o dia tem a mão da minha saúde, isso não é importante. Isso é o trabalho de resolver, isso é o trabalho de resolver. E meus jovens, Sirene, me dão partido na minha, porque tem problemas de partido, problemas nação, e eles não tem problemas nação, problemas de estado. Eu não tenho problema que eu mantenho muito em kalamon. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Mas não ele nunca era pouco preocupada. Segui vejo que não há filhos, mas ele não se folha. Então é que eles não se tornam, que quando eles não se tornam, eles não se concentramam. Por favor, se tira a gente todo mundo. Para resolver o problema do amountes de trabalho, porque eles não tiverem o governo que dizem. Mas eles precisam de segurança. Apenas sem segurança, eles precisam de segurança. Eles precisam de segurança. Eles precisam de segurança, com segurança. Usando lá, eles precisam deles. Então, o próprio Brasil, nós levamos. Atei um tempo como um regime. A gente tem que fazer isso, mas não tem problema. A gente tem que fazer isso. A gente tem que decidir, não tem que decidir. A gente tem que decidir. A gente tem que decidir. A gente decidir para segurar a gente. O estado não se decidir ま Приzoberna. A gente tem que Por Edir. Quem não se preocupa com Covid, A gente tem que decidir. Tem que não precisar de Covid, Como não precisar nos cuidar e não ir primeiro, A gente tem que decidir nos cuidar e nos cuidarmos. Se tivermosновamente desincoitos que o Brasil vídeos tem principles daるra em Barreira. a ferro aqui da Lourdes e dizem, ah bebe, a minha rua tomou muito, cao lá e lá e lá. Bate a gente lá, semana a ida, o balão, filha, filha lá e lá. E nem a que povo lá firme, nem a que cada povo isso. Moras que levou, não moras rígues, nem vão até os hospitais, nem vão até a Covid, nem a minha firme. Por sei, que duas ida, não saia ela, vê, se que tomate, não é ela, imediato, a família de Lourdes vai ao hospital, a Lacoé, a cara mantene, a barra de barra de Covid. E vê, povo lá firme lá, não é nem, a aula impede o governo, a cara que apoia o Covid. E a gente que disse que tinha a Covid, ele era grande, mas não era grande. Ele era assim, e amei, 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 amei. Os bais, amei, amei. Os c recordedíssimos por Reina da Covid, lá, o싸o acabou lá, o dê, lá, em primos, nos diferentes vistas se torres para o Theyim, vamos lá, o que eles falaram. O que eles se torres, porque eles cermos, sempre gão lá e aí. Assim, a palavra, o Comissão, o que eles cego lá, o que eles Wyatt e crianças, a gente não sabe a Covid. Também não é, mas há mais uma doença, mas não há mais doenças a todos os que estão aqui. A gente não tem a Covid. A gente não tem a mora, a creole e a uma da uma. A gente não tem a caloria, o que está a falar. A Covid não se transmite, e a gente não tem a mora, não tem a mora, mas não tem a vida. A mídia de agosto, não é? A mídia de agosto, não sabe que nem de repente a Covid. Hoje nem o que eu sei que eu escuto, o Ministro, eu digo a desculpa, a minha respeita, o que eu digo, a minha carmosa ajuda, mas se nem a mata, a tampa, a estrope, a velha de a Covid, nem a fale assim, não é? Quando eu digo, a velha, a fala, aquilo a população, que a gente tomou a차 de grado e a fome que peçou a gente com o case da origina. A família de agosto agosto, foi a minha vida,運ava quando eu saía que isso a planta são outras vezes, as geras pessoas vivem à smoked, as geras pessoas vivem no plenresso. É umaelha da pena y ignoram a minhaidar em ter crises, eu não tenho licença para o povo, mas sempre tem a cruz quando eu sou o contimor, eu sou o contimor eu sei lá que é o contimor eu não sou o contimor, mas eu sou a fiar eu não me respeito muito eu não tenho problema com a vida mas o povo, o povo está fiar mas não é... a saúde, contra o governo o governo do Urano vai lá contra o governo. Ele está com a sua cifra, a sua cifra, a sua cifra, o seu ministério de saúde, o seu doutor, o meu... o meu... o meu... o meu... o meu... ele está com a sua cifra, ele está com a sua cifra. Ele está com a sua cifra. Ele é meu irmão ao... o meu irmão se confia na faixa de ral, entrega o problema de ral, resolve, não vai reencar a sua cifra. No 분imente, Nassau... nassau... most era Lulullo que em strutas a Nassau. O Dr. Anceto era em parlamento, o senador o Tau y o governo, e o Finid Nós estamos vivos na Umpúra aqui, não é? Você quer que você tenha saudade, descanso, descanso, você tem problema? Não, não. Eu só lhe mantendo. Eu não tenho razão para a gente, mas eu tenho problema. Você tem problema com o que? Você tem problema com a nossa família? A nossa família... A nossa família... A nossa família... Não tem nada, mas não tem nada. Eu tenho que dizer agora que nós estamos falando do Senhor. Seu filho, família, a família, a família, o que estão nos madres, o que estão morando... Nós temos agora que isso é um negócio, que é o 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 que é. E nós temos que sermos problemas. Não temos problemas. Os problemas é difícil, mas não é que eles não estão ressalvendo. Como é que ele está no meu amigo? Nós estamos ligados para pagar o meu amigo. O que você está no meu amigo? O que ele está no meu amigo? Nós estamos ligados a nossa nação. Qual é o meu amigo? Como é que ele está no nosso amigo, aproveita a nossa nação e vai imediatamente a nossavar o nosso amigo, mas quando nós estamos lá em nossa nação, nós estamos valendo isso e não podemos espalhar. Lá na parte que é que nós estamos no meu amigo, nós estamos no meu amigo, A gente tem que fazer. É uma pessoa que precisa fazer. Então, o problema é que as pessoas precisam fazer. Então, a gente tem que fazer isso. Quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Não, nós impede a governar em Hálo, a recursos para a governar em Hálo. E aí, Covid. Mas Covid é o que se tornou. Senhora mantém na fatiga de decisão que ataca se a fila banheira matemática de Auxai. Equipe cobertura ZMN.